Espera um instante nesse vídeo, porque essa palavra eu quero deixar pra você. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas o que Deus vai te dizer através da palavra dele, eu tenho certeza que vai transformar a tua vida nesse momento. Ouça o que o Senhor te diz. E passando Jesus, vi um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes, as coisas acontecem nas nossas vidas, e nós imaginamos que estamos pagando por algo que nós fazemos, ou que nossos pais fizeram por algum pecado, por alguma falha. Mas nós jamais imaginamos que muitas das vezes o Senhor permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas, para que o poder e a glória dele sejam manifestos através das nossas vidas, e muitas outras vidas venham testemunhar o poder, o milagre da parte do Senhor. Não se assuste se, de repente, o Senhor fazer um milagre na tua vida. Não se assuste se, de repente, algo sair do teu controle. Saiba que só quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Não se entristeça se tudo está dando errado na tua vida. Só glorifica o Senhor. Só adore-o, porque é isso que Ele espera de você. Agradeça-o, porque não é para o teu fim, não é para sempre esse mal. Não vai te consumir, não vai te matar. É para que a glória de Deus seja manifesta através da tua vida. Permita-se. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba o milagre do Senhor sobre você. Deixe que todos aqueles que não acreditam que você será curado, que você será restaurado, que a tua história pode mudar. Deixe que todos eles vejam que através da tua vida o Senhor vai fazer uma grande obra, para que sejam alcançadas muitas outras vidas. Seja instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe poderosamente.